Fala rapaziada da BGS, Toguro na área, hoje é sexta-feira, chegamos aqui no finalzinho e eu recebo uma proposta, Toguro, deixa eu te gravar, se você curtir a edição, qual que é a proposta? Mas, se você curtir a edição, vai fazer, ó, se ele curtir a edição, vai fazer uma parceria, porque o bagulho é o seguinte, a intenção não é ganhar dinheiro. É bugar tudo? É bugar tudo e compartilhar o bagulho pra todo mundo. Adesivo, alemão tá junto aí todos os dias aí, tamo junto, é nóis, hein, bora bugar? 11 anos, pô! O cara tem que entrar com a faca ali, você viu? Tá gravando, pai? Nossa missão é levar musculação, levar esporte pra essa galera aqui. Muitas pessoas que estão aqui, tipo assim, entre aspas, são depressivos, não saem de casa, não fazem uma caminhada, não fazem um exercício. E a missão do Toguro é o quê? É levar musculação pra essas pessoas. Então muitas vezes você que treina, você que é atleta, julga o Toguro e fala, pô, o Toguro treina, mas tá na BGS. O Toguro treina, mas tá com a motoca. A nossa missão do Toguro nessa vida é levar motivação pra galera, levar academia, levar musculação. Lembrando que musculação salva vidas, musculação tira pessoas da doença, da depressão. Bora bugar, pai, né não? Doze anos, já vai estar treinando já, mas vai começar a treinar, pai. Tô com a missão do Toguro, isso aí, só assim. Tá bem? Tá bem? Tá bem? Tá bem? É, pai, todo mundo aí, pai. É, vem você. E eu, pai? É você também, pessoal. Você é aquele carinho do Rio, hein? Pô, aqui o Renan, pô. E você aqui? Não, o meu sou eu. Brasil, a porra. É, Brasil, a porra. Aí, a gente tá gravando aí. Aí, vem, vem. Aí, ó. Tá bom lá, tá bom? É do Rio, pai. É do Rio, pai. É do Rio, é do Rio. Vai, vai ser galera. Obrigado. Obrigado. O que eu faço pra rapaziada? Ó, juro pra você que aqui tem uns quentes contos, acredita? E eu dou pra rapaziada com maior amor e carinho, valorizo cada um de vocês, olha aí, ó. Não precisa nem roubar banco, só roubar os adesivos do Toguro, tá suado. Ok, vai. Ok. Ok, vai. Ok, vai. Ok, vai. Os caras estão indo pra agrinha, pai, terminou, entrou lá, entrou pra onde? Ah, eu tava trabalhando lá, tava viajando. Os caras, pai, trabalham por onde faz o que lá, tá vendo? Ah, tá lá no caixa, tá tudo. Pai, você vai lá, você vai lá, você vai lá, você vai lá, você vai lá. Ah, Laura. Você puxa com alguém, pai. Não vai dizer isso. E treino, tá vendo? Ah, treino. E treino, não é? Não treino, não, pai. Por que? Que é outro? Se você pegaré, vai lá. Concoce Brasil, teicherão? Sim. Um bebe. Obrigado. 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 Vamos pro Youtube, pai? Não, eu não sou parceiro. Eu não sou parceiro. Aqui é devido adesivo pra ele, ó. Que é o nosso bombeiro parceiro. Que é o DGS. Obrigado. Começou a treinar com o game? Não, não. Tá no foco. Não, não. Qual é o objetivo hoje na academia? Quais quilos? 20kg já? 20kg. Aí você puxa um game, qual o game você joga? Boa, tamo junto. Obrigado, pai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, pai? Meia hora, deu quase meia hora aí, a gente não conseguiu entrar pra chegar até o YouTube. 35 minutos. 35 minutos e eu não consegui mandar o quê? 100 metros? Ah, nós andamos com 80 metros, pai. Sem louco. E aí, pai, tá bem? Chega até com o nosso aí. Bora, bora. Tá bom, pai? Desse jeito, você vai ir com nós, tá junto? Bora, tá bem? É verdade. Aí, ó. Tem três que eu vou gravando a nós. Tamo junto. Começamos assim, ó. Aí você marca lá no início que eu reposto. Tamo junto. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Olha lá, pai. Acompanha a nós, viu? Vídeo motivacional nosso aí no IGTV, ó. Tamo junto. Você como youtuber, você viu o vídeo, você pensou, ó. Eu posso, eu vou aqui no braço, depende de mim. Tá. Fala aí a motivacional pra galera aí. Você tem problema, não segue aí, serve. Quer ser youtuber? Hã? Vai ser? Inspirou no vídeo lá? Quanto ano? 13. 13, vai começar a treinar quando? Não. Mas essa é a ideia. É o sorriso. Daqui a pouco ele vai academia, daqui a um ano tá lá treinando. Tá bom. E quantos anos, pai? 13. 13 anos, pai. Vamos começar a treinar quando? Ah. Fala um dia aí. Daqui a um ano, dois anos, três anos. Não sei. Algum menos, fala então. Mas você gosta de academia? Gói jogar bom? O que eu gosto de fazer? Ah. Posso, quase nada. Fazer um esportzinho, jogar game? Tá. Qual jogo? Ah, já faz coisa. Celular ou PC? Nois. Mas fala um jogo, que você curte. Ah, eu gosto de fazer. A história é nóis, então. Vamos jogar. Vamos lá, pai, tentar entrar no YouTube ali. É eu, pai. Ah, caralho. Cara, é o nome da escola? É o nome da escola? É, a escola? É, a escola? Da escola onde que é? Lá de Maiporã. Maiporã. Conhece Maiporã, a Tevai, a Bragança? Não! É, o nome da escola? Eu já fiz entrega em toda a sua cidade Terra Preta? Terra Preta, é seu de lava Lava ou não é? Qual a chance que você meteu cheio? Vinte por cento Vinte por cento tá bom pai, maior que um por cento né? Mas fala pra ele qual a chance que ele meteu cheio Eu tô pra ele De sete por cento Pô, acho a marca dele Você não termoca aqui não? Aqui Ah, rapaz Vamos ver mais uma foto Olha a foto Dignado com que pai? Manda real aí, essa é a hora de mandar indignação Eu ia tentar comecer os caras com GTA V Mas não conseguia E você ia tentar o que? Comecer os caras com GTA V GTA V? Cadê os caras pai? É, tem que dar um brilhão já um negócio, cara. Esquenta tem dois anos. Não, mas é os caras aqui, cara. Os... Não, eles também taram lá. Mas você tá triste por isso, pai? É. Tô dispensando, cara. A vida tá aí, tá vivendo, tá respirando, tá andando. Tamo junto, tem que agradecer todos os seus dias. Tô feliz aí, sorrisou no rosto. É nóis, velho. Tô com todos os caras do GTA, mas tá com nós aí agora. Tá com nós, esquece esse assunto, pai. Outro assunto agora, bora pra frente. Posso colar o adesivo no seu jogo? Qual a chance, pode? Qual que é a chance. Na frente não, né? Tu gosta do GTA? Você é fã do GTA? Sim. Vou fazer a foto aí, pai. Vi um vídeo que falou com a polícia. Fui preso nos EUA. Sério? Como eu. Acabei de novo? Em novo, meu círculo. Já volto aí. Que dinheiro, de favor? Você é impressão, pai. Calma aí. Quem tá do caro, né? 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 Tá só se ligando em meu carro. Calma, cara, por favor. Eu vou fazer um minuto, cara. Eu vou fazer um minuto. Eu vou fazer um minuto. É nóis. A gente tá tomando alguma coisa, pai? A gente tá tomando alguma coisa. A gente tá tomando alguma coisa. E eu tenho um canal comigo sempre bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você responde com sinceridade. O que é felicidade pra você? Do coração, pai. Do coração? Cara, tá aqui na BGS. Tá aqui na BGS? É a minha primeira vez, cara. Primeira vez, então tá feliz pra caralho. Sempre foi meu sonho. Manda uma mensagem pra pessoas que querem desistir da vida. Que estão reclamando. Acordam falando que a vida dela é ruim. Manda um recado aí pra galera. Pai, primeira coisa. A vida da gente é uma dádiva de Deus. Então, todo dia. Se você acordar, agradeça a Deus, primeiramente. E segundo, nunca diga os seus sonhos. Porque eu tenho quatro anos pra ver meu canal. E eu nunca mais entendo aqui na BGS. Ano passado, um amigo meu bem. E ele falou, cara, ano que vem você vai estar lá. E eu não acreditei. E hoje tu tá aí, pai? E hoje eu tô aqui. Quem é ela? A minha mãe. É a mãe mesmo. Ela tá junto com você e tudo? Eu tô aqui, pai. O que tá escrito aqui, pai? O que tá escrito aqui, pai? A mulher nunca me matou. A mulher nunca me matou. A mãe é sua mãe, pai. Só ela vai estar junto com você em todos os momentos. Temos o cabelo mesmo, mesmo na... Na pinduca, pobre. Rico. Minha mãe é minha maior apoiadora. A guerreira. Você é do Rio, pai? Eu sou da verdade, da brindade do Rio. Do Espírito Santo. É um barco de rio aí, pai. É, foram 12 horas de viagem pra sair aqui Você me conhece? Não Me conhece? Mano, eu vou ser sincero Ah, na real, pô Eu não sou o que você decidiu Eu gravo pra ser mentira, hein Mas eu não sei qual é o seu canal Vai se inscrever nele aí? Agora Agora, pai, vê aí? Agora Você vai ser divulgado nele aí, pai Vê aí, você tá bom Eu não sou tão famoso igual você Eu não sou famoso não, pô Porra, quantos inscritos você tem aí, cara? Eu tô no canal de jogo ou eu tô no vlog? Não, eu tenho dois, pô Agora eu vi dois canals O que faz eu tô com 6 mil? Ah, pô, a gente tá fora aí E do outro Eu tô com 7 mil Mas com 7 mil 50 só de peça aí? Pô, pô Vai assistir mais aí, pô Caralho E eles vão aí? Eles vão ver Eles vão ver Pô, mas aqui não tem seu nome, pô Pô Fabrício Fabrício Rapaziada, se inscreva no canal do Fabrício aí, ó Gaming SD Porra, por que é o nome tão difícil? Eu também Agora uma pergunta legal O que que é felicidade pra senhora? Felicidade pra gente? Felicidade pra gente? É É É É Você tem algum outro sonho, pô? Eu gosto Eu gosto E quem evita seu filho? Eu mesmo Que programa? Eu mesmo Cadê o Beto? Qual foi? Desculpa O cara tem tudo Lançador do novo Celular novo Tudo do bom e não grava vídeo Qual o teu recado pra ele? Qual foi, mano? Começa a gravar, velho Grava e vida Eu comecei do sério Aprendi a ir lá Aprendi a gravar Fui melhorando Aprendeu Não pagou nenhum curso, né? Não Já no tutorial Às vezes você acha que tem tudo Mas não tem nada Tem que ter força de vontade, ó Tem que ter força de vontade, ó Tem seu, pai Vai Vai Um abraço aqui Vai Tá rico já, pai Tá gaifônico, ó Rapaz Eu nem de novo com o iFone Conta aí, pô Galera Comprei o iFone Pra começar o canal Tava trabalhando no mercadinho Comprei o iFone Quando ela tá bem parada Iiii Meu Deus Você desistiu? Não Te motivou mais? Mais ainda Vai Tira a bunda do sofá Vai treinar Vai trabalhar Vai vencer, pai Olha a motivação Gura aí, ó É, tô duro, pai Vamos lá O pneu não terminou, velho Tô fraco, pai Eu não tenho nem dormi Vai ter, vai A galera vai te seguir agora, hein, pai Vou deixar seu Instagram no vídeo Vai pelo menos chegar a dois mil, galera Você tem dois, viado Mário, tem dois Só pra jogo Que jogo você joga? Qualquer um Qualquer um Não sou eu, né, pai Tem que abençoar você também Aqui Atei 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 Ali 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 Atei 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 Então é isso ai, rapaziada A nossa missão na feira é essa, pai Levar a motivação, a musculação Passar toda a entrada que ta iniciando Eu babo? Mas no mundo já tem Só queremos Enfim Tentar entrar no Facebook Eu sou o senhor famoso Sério? Sério? É Passou por baixo do bagulho o segurador Tchau E você começou a jogar por bolso Eu vim assim na ouvida do diálogo Aí eu comecei a jogar e nem tinha pixel Não tinha nada E você jogava no celular E você ganha dinheiro com essa porra aí? Dá uma chance de ganhar dinheiro com Free Fire Tem quantos inscritos lá? Quanto? Ganha dinheiro com Free Fire, pai Qual a chance? Esse cara é bravo, já dá Free Fire também Youtuber também, pai? De Free Fire? E dá pra ganhar dinheiro com isso? Dá pra ganhar dinheiro com isso agora Quantos inscritos? Ganha dinheiro com Free Fire Fala uma motivação pra galera que E onde eles acreditou Pô, tô jogando aqui, você não vai ganhar dinheiro com isso aí? Mano, o primeiro foi meu pai Eu tinha que gravar escondido na madrugada Então a primeira coisa que eu pedi Pra ele foi o celular Ele não me deu, mano Então eu gravava no J5 Coisa que hoje nem pega mais no Free Fire Eu fui começando devagarzinho, sozinho Com conteúdo inovador, tá ligado? E graças a Deus o certo, mano O que você acha? Tem que ser bom, carismático Os dois, ou sei lá, Deus abençoou? Só tem duas maneiras de tu crescer no Free Fire Um é de ser bom ou de ser engraçado Tem muita gente que é uns dois, né mano? Aí escondeu, pai Quem que é o pica do Free Fire? Tipo, o cara é bom, brabo Like, aaaah, o cara tá movimentando Cara, não é clubista Porque eu sou do time dele, tá ligado? Mas eu é o gato Brabo, né pai? Eu sou da Los Grandes Eu tava aí, disse que tá treinando Vai, vai de manhã Diz que tá treinando, bababá Ah mano, tá treinando pra caralho, mano Tá vindo aí mundial Não, treinando pra academia, cara Ah tá, mas não adianta, mano Não adianta, é o gato quinto, mas não me estresse Tem que treinar contigo, né Treinar contigo, só que nós com você Não começa a treinar primeiro Ah mano, eu treinava Apesar de 22kg Mas aí comecei com o Free Fire, acabou comigo Mas essa é a nossa ideia Trazer essa molecada pro... Estuação, velho Eu trabalho 15h por dia E você tem patrocínio? Tem, eu trabalho pro Free Fire Ah, trabalha pro Free Fire Isso, pra empresa Pra empresa, pro Youtube E pra canais de streamer também E dá pra viver com isso aí? Dá, com certeza Eu tava estudando pra engenharia civil Na faculdade Larguei Engenheiro não ganhou Caralho, mano É real, hein, pai Satisfação De trazer um conteúdo diferente Às vezes você acha que você tem mente aberta, fechada, né Ó, promissão de throw, hein Qual foi, pai? Tá com xixi no pé, mano Tá passando a cala aqui Tá passando a cala aqui, hein Fala, pai Fala, pai Fala o que você ia falar Agora eu fui curioso Não Fala aí, pô Fala aí, pai Às vezes você fica discriminando, né Um cara joga Free Fire, um cara treina É isso aí, rapaziada Vamos dar mais um rolezinho Final de feira 8h48 da noite Final do menos tá aí Vamo junto Mano, faz um canal só pra eles Estouravam Não é nada Não é, mano Aí você vai bugar Cara, paja Fazer a minha mente empreendedora Pra montar um canal de Free Fire Vai bugar o país inteiro Faz a diferença, tá ligado? É, tá uma cura isso, né Senão eu estaria em casa Jogando Free Game Ai, pai, quantas fotos pra ter, mas dá pra contar, hein Você é louco, chorando porquê? A corzinha é o tamanho do menino Desde 50 mil reais Mas joga que jogo? É, em todos Computador ou só computador? Computador Bora onde? Bora lá na... 14 anos, bora lá na quebrada Vai começar a treinar quando? Vai treinar quando Você vai treinar já? Não Vamos ver isso aí, pai Tô morto já 2 horas de evento, mano Já tô zumbi, mano Eu entro no modo zumbi online Que é a hora que tipo assim Tô tirando foto com um Outro pede pra mandar vídeo Outro pede foto Outro pede áudio E já não sou eu mais, velho E as vezes tipo assim Sei lá As vezes eu... Como é que pode dizer? Eu vou ser grosso com a pessoa Mas não é eu É o zumbi, velho E as vezes a pessoa não entende, mano Qual é, pai? Qual é? Mas a roupa da BGS Marou, ou fica a pinota? Tem o shape, velho Qual é? Vai pra Montembal? Tinha uma foto Vai Você na foto 6 Pareceu uma foto 6 Hum... Tem, né? Internet, pai Inscreve no meu canal aí, tem como? Epa, ganhou inscrito, mano Música do shape inesplicável O que você tem? 3 metros Vocês eram sozinhos pra cá? Busão, trem, metrô, Uber Cara, queria eu andar sozinho na rua lá Irmão, venha inscrito, porra Vale, irmão Ó Não vale virar inscrito e me desescrever, né? Não vale virar inscrito e me desescrever, né? Eu estive no canal dele Comecei a assistir como eu te vei Vamos fazer tudo isso Agora vai meter o shape, a limãozão Sai pegando geral e já era, fala aí Qual que é o seu nome, mano? Gustavo Você tem Instagram? Ei Qual que é o seu Instagram? Cultura L10 Vai ficar parmão Isso aí, pai Tamo junto Mais um, mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Passeado, pôs? Passeado, pôs de lancha? Passeado, pôs de lancha? Passeado, pôs de lancha Pegou a desíba aí, pai Passeado, pôs de lancha Nem o cara Passeado, pôs de lancha Criar Aparece Ele Tocas Da Seu Seu Descんと Tocas 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 Estam Tocas 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 Então é isso aí, rapaziada, quase 9 e meia da noite, queria agradecer a todo mundo que tá junto aí, finalizando o vídeo Eu não ia nem vir pra cá, sabe, mano, mas às vezes, sabe aquela, não é obrigação, mas a vontade de vencer A vontade de levar o canal, achei que vai explicar o ponto do patamar E tem os sonhos, mano, mesmo chegando onde eu tô hoje, né, com um milhão e pouquinho aí Eu quero chegar no 5 ou no 10, né, e pra eu chegar lá eu sei onde eu vou ter que pisar O caminho que eu tenho que percorrer, tô mesmo cansado, a mesma correria, hoje foi o dia de resolver a BO Resolvi o BO da moto, resolvi o BO de tanta coisa, acordei cedo, já treinei Mas tamo aqui, 3 horas, e mano, o carinho da galera do game é incrível, 3 horas tirando foto Tipo, mano, tô me sentindo na feira fitness, tô me tirando uma foto aí que muito gamer, né Então, felizão, satisfação da galera que tá acompanhando a gente no game, satisfação da galera da BGS recebido nós Mano, tamo no instante do YouTube, velho Até no passado, mano, eu passava na porta e ficava, caralho O que será que rola ali dentro do YouTube, né, e esse ano a gente foi convidado pra estar dentro do YouTube, né Fora as outras portas que a gente tá abrindo também, várias novidades Quero montar um time de Free Fire, querendo, mano, é tanta coisa Então é isso, queria agradecer a todo mundo que tá junto Fideliza no like, bora compartilhar esse vídeo aí, você que treina Bora trazer a rapaziada do game pra musculação Bora trazer a rapaziada sedentária pra musculação É nóis, tamo junto 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 A CIDADE NO BRASIL